Estamos começando 10 a 1, se vocês quiserem se inscrever no canal, começando com o Marcos Evangelista de Moraes, o que se representa, não por São Paulo, mas não só por São Paulo, melhor dizendo, né? São Paulo, para Roma, para o Milan, para a seleção brasileira, eu já falei aqui várias vezes no Baita Amigos, nos Donos da Bola, que você deveria ter sido convidado para ser o diretor executivo da CBF. Isso é uma coisa que possa acontecer? Fala, Neto, um prazer enorme estar falando com você aí no canal, bater um papo. Mas, ó, futuramente sim, Neto, eu tenho sim essa ideia de um dia ocupar esse cargo profissionalmente, eu não quero ocupar um cargo como torcedor, como ídolo, como o cara que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira, como o cara que jogou três finais de Copa do Mundo consecutiva, não. Tudo que eu fiz, eu sempre fiz voltado no meu trabalho, eu sempre fui muito comprometido naquilo que eu fiz, e se eu assumir ou aceitar o convite um dia de ser o diretor esportivo da seleção brasileira pela CBF, eu vou ser um profissional capacitado para fazer aquele tipo de trabalho. Sabe por que eu te perguntei isso, Cafu? Porque eu acho assim, que às vezes as pessoas têm um entendimento, ah, vou levar o Cafu, ah, vou levar o Zico, ah, vou levar o Alex, eu estou falando das pessoas que eu acho, acho não, tenho certeza que tem a competência para ter posicionamentos políticos e posicionamentos para o futebol. Eu acho que você não pode mais ser convidado para ir lá num jogo, eu acho que você tem que ser parte disso, né? Por isso que eu falei da CBF. Mas também, você acha que deveria fazer isso num clube antes? Vou dizer uma coisa, vai. Se uma seleção vai disputar uma Copa do Mundo em 2022 no Catar, e eu tenho você como dirigente, é diferente, é óbvio que o Juninho também pode ser, mas eu sempre disse que deveria ser você, porque você está pronto para isso, sabe? Eu não sei se você ficar num São Paulo, num Palmeiras, num Santos, num Corinthians, se isso também vai se capacitar melhor ainda para que você possa chegar numa CBF. Você tem essa visão? Tenho, tenho sim, Neto. E claro que toda experiência é sempre bem-vinda quando se trata de administração esportiva. Isso te dá experiência para que você possa realmente chegar a ocupar um cargo como é o cargo tão importante esse da CBF, como um gerente, um diretor esportivo. Eu tenho experiências bastante em relação à administração em termos de futebol, em lidar com pessoas, em lidar com grupo, em lidar com elenco, em fazer elo de ligação entre jogador, treinador, presidente, imprensa. Enfim, eu acho que essa é a função principal de um diretor esportivo, principalmente na CBF, que não se trata de contratações, que é completamente diferente do diretor esportivo do clube. E no clube ele trabalha, o diretor esportivo é a responsabilidade, contratar jogadores, formar um elenco para que nós possamos ter um elenco bom para futuramente ganhar um campeonato ou não. A CBF não, a CBF, o gerente esportivo, ele vai administrar crise, tumulto, títulos, vitórias, derrotas, enfim. E nesse aspecto eu estou preparado. Então, eu hoje sou oficialmente embaixador do Catar para a Copa do Mundo de 2022. Então, a minha intenção é, após a Copa do Mundo de 2022, sim, me dedicar muito mais em relação ao futebol brasileiro e aquilo que o futebol brasileiro pode representar para o mundo inteiro. O que falta muito para o dirigente da CBF, eu acho que você vai ter isso e você vai revolucionar. Vou dar um exemplo. Felipe Coutinho é um menino que jogou no Liverpool, saiu o Liverpool, ganhou tudo, ele foi para o Barcelona para ser um grande jogador, aí não foi, emprestou para o Bayern, não sei o quê. Aí eu acho que você entra. Ó, eu vou lá conversar com o Felipe Coutinho, saber o que está acontecendo com ele. O Neymar, o que está acontecendo aí? O Willian, o que está acontecendo aí? O Firmino, o que está acontecendo aí? E essa ligação e esse respeito que eles têm por você e a maneira como você sempre ajuda na sua vida, eu acho que essa é a maior função hoje para que um dirigente possa dar certo e você, eu acho que é o cara para fazer isso. Eu vejo exatamente isso em um diretor esportivo, principalmente se tratando de seleções, porque a função, a obrigação exatamente do diretor esportivo é essa, é ir ver os jogos, é ir falar com os jogadores, é saber como está a situação do jogador antes e depois do jogo, por que não jogou aquele mês, por que não jogou aquele período, por que ficou fora cinco ou seis partidas, enfim, essa é a função e conversar, ter esse tete a tete com o jogador, dar dura na hora que tiver, dar dura, elogiar na hora que tiver de elogiar, falar o que está certo e o que está errado, eu acho que o que falta é essa ligação entre diretor esportivo, treinador, presidente da CBF, jogador, imprensa, familiar, eu acho que isso é um trabalho bacana para o diretor esportivo fazer quando se trata de seleção, isso não serve para o clube, o diretor esportivo do clube é completamente diferente, porque a responsabilidade da convocação é do treinador, o treinador convocou, não está sabendo quais são, como esse jogador vem jogando durante o ano, se ele vem jogando em uma posição diferente, se de repente, taticamente, olha, eu vou ser usado dessa maneira porque é bom para o clube, mas às vezes não é bom para a seleção, eu posso usar esse jogador em uma outra função, vou ter que adaptar esse jogador em uma outra função, até daria tempo de você adaptar esse jogador em uma outra função se você tivesse tempo de treinar, mas quando você não tem tempo de treinar, se você coloca, se tem três jogadores com as mesmas características, você vai ter que optar por um, e é isso que eu acho que está faltando hoje para a seleção brasileira, um pouco de disciplina tática, porque jogador bom nós temos, e para você fazer uma disciplina tática em termos de seleção brasileira, você é obrigado a sacrificar alguém, um jogador bom, que isso é normal, te dou um exemplo simples, em 1994, o professor Parreira falou, Raí, eu vou ter que te tirar do time, porque, taticamente, eu vou ter que mudar o nosso esquema para que a gente possa ficar com o meio de campo protegido com o Mauro Silva e o Dunga, acabou, ganhamos a Copa do Mundo. Você sabe que o Zinho falou isso para mim, eu estava conversando com o Zinho outro dia, o Zinho falou, Neto, eu fiz gol na final do Grêmio, eu fiz gol no Flamengo, eu fui campeão de tudo, e eu tive que abdicar na seleção de 94, porque o Romário Bebeto tem que estar lá na frente, tranquilo, e para fazer gol, e o Zinho fez isso. Quem me levou para a seleção, me convocou, quem me botou de titular, foi o Parreira, mesmo eu sentando com ele durante a Copa, Parreira, me libera mais um pouco, me solta mais um pouco, eu posso vender mais, eu posso participar mais ofensivamente, elezinha, não tem problema nenhum, eu posso te liberar, só que quando perder a bola, você tem que cumprir essa função automaticamente, se você não fizer isso, eu vou ter que te tirar do time e botar um outro, e eu cumpri o barulho, apertei a mão dele, e acreditei que, sendo titular, poderia ser campeão do mundo, mesmo fazendo uma função, um pouco diferente do que eu poderia render mais. taticamente, foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira, foi o Zinho Chará. Aí, olha, eu vou ler os títulos que você ganhou aqui, que são muitos, bicampeão paulista, campeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, pelo São Paulo, campeão da Recopa Europeia, pelo Saragossa, campeão paulista, pelo Palmeiras, campeão italiano, da Supercopa da Itália, pela Roma, bicampeão da Supercopa Europeia, campeão italiano, campeão da Supercopa da Itália, campeão da Liga dos Campeões e Mundial pelo Milan, bicampeão do mundo, campeão da Copa das Confederações e campeão da Copa das Confederações com a seleção brasileira. Qual foi o seu primeiro título como jogador e que você falou, nossa, que legal, desse título aqui eu posso ganhar outros. Qual foi o maior título que você ganhou para você, Cafu? O primeiro título foi com a camisa de São Paulo, o primeiro título conquistado. E desse título nós começamos a dar a sequência e uma sequência de vitórias, graças a Deus, com várias e várias e várias conquistas. Quando eles perguntam para mim, poxa, mas qual é o título que você mais comemorou? Eu falo, comemorei todos. Independente do título, é sempre uma comemoração. O orgulho, é o prazer, é você chegar em casa o seu filho, o seu neto, o seu pai, sua mãe, e falar assim, poxa filho, parabéns, você foi campeão paulista, campeão brasileiro, você foi campeão do mundo, você é campeão da Libertadores. Eu acho que não existe preço, para isso, isso é uma recompensa daquilo que você fez, é mérito que você vem fazendo durante o campeonato inteiro. Então a conquista é sempre importante e o título marca, não adianta você ter uma passagem por grandes clubes se você não conquistar título. Não, não é. Então hoje, o que eu acho que essa garotada tinha que colocar na cabeça hoje, o que fica marcado em relação à torcida, à clube, é a conquista de título. Ó Cafu, para terminar, eu queria fazer um agradecimento um agradecimento para você. Quando eu fui na sua casa a primeira vez, eu nunca vi nenhuma pessoa, nem familiares meus, amigos meus, irmãos meus. E a humildade que você tem dentro da sua casa de tratar as pessoas de uma maneira tão bonita, tão maravilhosa. Você nem parecia dono da sua própria casa. A verdade, você parecia uma criança que estava tentando harmonizar todo mundo. Parabéns de você fazer isso para as pessoas e parabéns por você ser o Cafu e ser brasileiro. Porque a gente sente muito orgulho de você e Deus tenha feito, deveria ter feito mais Cafus, falar a verdade, e menos outras pessoas. e parabéns por aquilo que você é e aquilo que você representa para todos nós. Viu Cafu? Opa Neto, obrigado. Eu que agradeço as palavras. Eu penso comigo e falo sempre com a minha família. No momento que as pessoas entrarem do nosso portão para dentro, nós vamos tratar como se fosse da família. Porque eles estão dentro da nossa casa e dentro da nossa casa exigimos respeito com todas as pessoas que entrarem aqui. Que bom Cafu. Parabéns. Parabéns para você, parabéns para os seus amigos todos, para a sua família e que você possa nos representar muito bem no Catar. Que você continue nos representando nesse país e também nesse mundo todo. Porque toda vez que você vai como Cafu, capitão da seleção, você representa todos nós aí, jogadores, e representa o país. Que Deus abençoe todos vocês também. É sempre um prazer enorme estar batendo papo aí falando de futebol. Valeu, Cafu. Obrigado. 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 Obrigado.